Espalhar informação falsa é crime. Difamar é crime. Esclarecer e defender é obrigação de quem conhece a realidade. Sr. Márcio Garcia, o leite vem daqui, ó. E dali. E de lá também. O leite vem de 98% dos municípios brasileiros. O leite vem de propriedades que se dedicam cada vez mais para produzir mais com menos. Colocando à frente de todo o trabalho o máximo respeito pelos animais. O leite vem da vaca. Da vaca bem cuidada. Só quem produz, quem lida diariamente com o rebanho, tem autoridade para falar de bem-estar. O leite vem do trabalho incansável de cerca de 1 milhão e 200 mil produtores brasileiros, que focam em levar alimento para famílias como a sua. Reforçamos a nossa admiração por quem produz, por quem cuida do mundo, das pessoas, dos animais, todos os dias. Reforçamos a nossa gratidão por quem nos alimenta. Reforçamos o nosso compromisso em defender a verdade. E acima de tudo, reforçamos o nosso desprezo e a nossa indignação por quem trabalha contra ela. Reforçamos o nosso desprezo. Reforçamos o nosso desprezo. Reforçamos o nosso desprezo.